Na última enquete perguntei qual livro vocês desejavam que eu fizesse o resumo, que eu traduzisse e ganhou o livro de William Lee, Comer para Combater Doenças. O livro foca nas doenças crônicas mais fatais, ou seja, câncer, doenças cardiovasculares, derrame, que são doenças que têm muita relação com o nosso estilo de vida, com o consumo de álcool, com o hábito de fumar, com o sedentarismo, com a dieta inflamatória. As escolhas boas precisam ser feitas durante a vida, mas sempre dá para melhorar. O nosso corpo possui vários sistemas sofisticados de auto-reparo que fazem com que ele consiga se defender contra doenças. Eu gravei um vídeo recentemente sobre o fato de todos nós termos células potencialmente cancerígenas no corpo, Tumores microscópicos começam a crescer quando as células não se dividem adequadamente. É chocante, mas as células cometem montes de erros todos os dias. Felizmente, o nosso corpo tem um sistema de defesa para parar a multiplicação de células cancerígenas. Todas as células precisam de oxigênio e nutrientes para que possam sobreviver, para que possam produzir energia, para que possam realizar as suas reações químicas. A chave, então, está em entregar nutrientes e oxigênio para as células certas e não entregar muita coisa para as células cancerígenas, para que elas não se multipliquem. Existe um processo no corpo chamado angiogênese, que vai decidir para onde as veias, para onde os vasos vão crescer. Estudos mostram que esse sistema é muito regulado pelo que comemos. Os grãos de soja, por exemplo, influenciam a angiogênese, porque contém uma substância chamada genisteína, que tem propriedades anticancerígenas, suprimindo justamente a formação de novos vasos que vão alimentar os tumores. Agora, para que isso aconteça, precisaríamos consumir pelo menos 10 gramas de proteína de soja por dia. Isso pode ser feito pelo consumo de produtos fermentados, como tofu, tempeh, miso ou pelo consumo de edamame. Se você não é fã de soja, uma outra alternativa é o consumo de brócolis, que vai conter outras substâncias, como bracinina e sulforafanos, que conseguem também ajudar nesse processo de angiogênese. Estudo da Universidade de Harvard mostra que o consumo de brócolis e de outras brássicas, como couve e flor, reduz em 33% o risco de câncer de ovário, em 59% o risco de câncer de próstata e em 28% o risco de melanoma, que é o câncer de pele mais perigoso, mais mortal. Nosso corpo tem muitos tipos de célula. Temos células na pele, células no cérebro, células no fígado. Agora tem um tipo de célula que é muito especial, que são as células-tronco. Nós temos mais de 37 trilhões de células no corpo e só 0,002% é célula-tronco. E as células-tronco são a base do nosso sistema de defesa. Elas são consideradas um sistema de regeneração, porque conseguem substituir e reparar células danificadas ou células mortas quase em qualquer lugar do corpo. Por exemplo, as células-tronco regeneram as células dos pulmões a cada 8 dias. Conseguem regenerar células da pele a cada 2 semanas. E células do intestino delgado quase dia sim, dia não. Então se você tem um corte, se você faz uma cirurgia, se você tem uma doença, essas células-tronco entram em ação, tentando reparar os tecidos que estão danificados. As células-tronco também protegem o coração e os vasos que vão levar sangue até o coração. Por exemplo, pacientes que sofreram um ataque cardíaco e que tem um número maior de células-tronco se recuperam mais rápido e tem uma maior taxa de sobrevivência em relação a pessoas que tiveram um ataque cardíaco, mas tem menos células-tronco. Agora, até as células-tronco envelhecem, então a gente tem que mantê-las bem saudáveis. E você pode fazer isso de uma forma muito gostosa, aumentando o seu consumo de cacau. O cacau contém flavonóis, substâncias que além de serem antioxidantes, melhoram o fluxo de sangue, melhoram a circulação. Você pode consumir um chocolate com alto percentual de cacau, você pode comprar o cacau puro em pó para colocar nas suas bebidas, ou mesmo para fazer qualquer tipo de receita. Agora, para manter a saúde é muito importante cuidar do intestino. Acho que todo mundo já sabe disso, não é? O intestino, ele é fundamental. O intestino inflamado acaba inflamando o resto do corpo todo. Então a gente tem que manter o intestino desinflamado, as células do intestino bem saudáveis, para que elas possam filtrar o que vai passar para a corrente sanguínea e o que não vai passar, o que vai ser eliminado pelas fezes. As bactérias que estão no intestino compõem o microbioma. Quanto mais bactéria boa, mais saudável é seu microbioma. E quanto também mais variadas são as bactérias, porque existem bactérias de todos os tipos. Existem bacilos, existem lactobacilos, existem bifidobactérias de diferentes espécies. Por exemplo, o bacilos mycoides produz ocitocina e dopamina, que dão uma sensação boa de relaxamento. As bifidobactérias reduzem a ansiedade, reduzem os níveis de estresse. Isso é muito importante para a redução do risco de doença cardiovascular também, risco de ataque cardíaco, risco de derrame. Fora isso, essas bactérias, que estão presentes no intestino, produzem vários metabólitos, várias substâncias, como o butirato, que reduz o risco de esteatose hepática, que reduz o risco de dislipidemia, que diminui a quantidade de colesterol no plasma, que diminui o risco de diabetes. Então, é super importante manter a microbiota bem bonitinha, bem saudável. E para isso, você tem que consumir fruta, você tem que comer verdura, você tem que comer castanhas, ou seja, alimentos que são ricos em fibras. Tem que tomar bastante água também. E, de preferência, precisa consumir alimentos que contenham bactérias boas. Alimentos fermentados são ótimos para isso. Então, chucrute. O chucrute é uma forma de conservar couve e outros legumes. Pode ser consumido na salada, pode ser consumido como acompanhamento do seu prato principal. Existem também leites fermentados, kimchi, que é outra forma de fermentar couve e outros legumes, só que geralmente é condimentado com alho, gengibre, pimenta. Outro tipo de alimento fermentado é o picles, que é conservado em vinagre. Agora, tem probiótico também no kefir, no kombucha, que é uma bebida fermentada feita a partir do chá verde ou do chá preto. O próprio miso da soja, talvez você já tenha visto em algum restaurante japonês, aquela sopinha de miso, também é rica em probióticos, principalmente em fungos bons, fungos do tipo koji. E uma outra opção de alimento rico em probióticos, se você não tem problema com leite, é a coalhada. Esses alimentos todos vão ajudar ainda a melhorar o seu sistema imunológico, e um sistema imunológico forte consegue combater, desde resfriado até câncer. Outro tipo de alimento que ajuda nisso é o cogumelo, ou os vários tipos de cogumelo. Um estudo australiano mostrou que o consumo regular de 100 gramas de cogumelos aumenta a quantidade de anticorpos na saliva, que é uma indicação muito grande de que o sistema imunológico está melhorando, está se fortalecendo. Outro alimento bem interessante, bem fácil de utilizar para fortalecimento do sistema imunológico, é o azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem contém ácido oleico e também hidroxitirosol. Se você trocar o óleo de soja ou o óleo de milho pelo azeite de oliva, você já vai ver um fortalecimento do seu sistema imunológico. Um outro motivo para trocar o óleo refinado pelo azeite extra virgem, é que o óleo refinado é cheio de solventes orgânicos, que foram usados para extrair o óleo da planta. E esses solventes orgânicos estão associados com queda de linfócitos, com queda de monócitos, ou seja, queda das células imunológicas. E aí fica difícil lutar contra estresse, lutar contra doenças. Em outro vídeo, nós vimos a importância de cuidarmos dos telômeros. Os telômeros são a partezinha final do DNA, é o que vai proteger o DNA contra danos. E para proteger mais o seu DNA, quando você for fazer um lanchinho, de preferência a castanhas, a sementes e a frutas, que são da família do morango. Então, framboesa, mirtilo, morango, oxicoco, que também é conhecido como arando, groselha, ajudam a proteger o DNA. O nosso DNA, ele vai sendo atacado pela poluição do ar, pelos agrotóxicos, pelo estresse, pelos radicais livres. Agora, quando um erro é detectado, as células cortam aquele pedacinho do DNA que sofreu dano e repõem aquele pedacinho com uma sequência correta de DNA. O corpo faz isso usando os telômeros, pegando o pedacinho do telômero para colocar no lugar do DNA que foi danificado. Então, se a célula for tendo danos e danos e danos e danos, o tamanho do telômero vai diminuindo. Mas, um grupo de pesquisadores alemão descobriu que as pessoas que consomem mais bagas, mais berries, como cereja, como morango, como amora, tem um tamanho maior de telômero. Então, consegue proteger mais o DNA. Se você não consegue encontrar esse tipo de fruta, uma outra opção são as uvas, principalmente uvas roxas e uvas vermelhas. As sementes, as castanhas, também têm o mesmo efeito. Pessoas que consomem pelo menos 10 gramas de castanhas por dia, e 10 gramas é pouquinho, por exemplo, uma única castanha do Pará, que no exterior é chamada de castanha do Brasil, consegue reduzir o encurtamento dos telômeros em 15 unidades por ano. Ainda é muito complicado testar o tamanho dos telômeros em laboratório. Quando são feitas pesquisas, são feitas biópsias para tirada do tecido, para análise. Então, para nós, no dia a dia e na clínica, fica muito mais difícil. Mas existe um exame simples que está correlacionado com o tamanho do telômero. Então, nesse estudo aqui, os autores viram que quem tem RDW alto tem tamanho de telômero mais curto do que quem tem RDW baixo. O RDW é a medida do tamanho das hemácias, é a variabilidade nesse tamanho. Mostra se existem hemácias maiores ou menores do que é o considerado ideal. E quando esse RDW, quando essa variabilidade é muito grande, a mortalidade é maior. E no vídeo sobre telômeros, nós vimos que precisamos ter telômeros grandes para a proteção do DNA, para evitarmos doenças e para que a pessoa não morra antes do esperado, antes do que está previsto ali na genética dela. Então, RDW alto, muita dispersão, principalmente RDW acima de 15, aumenta a mortalidade de pessoas cardíacas, aumenta a mortalidade de pessoas que têm câncer e acelera o seu envelhecimento. Então, as castanhas e as bagas, essas frutas da família do morango, estão dentro de uma dieta anti-inflamatória. Aqui, a gente vê um estudo, que também não está no livro, mas um estudo interessante, que compara a dieta que é inflamatória com a dieta não-inflamatória ou anti-inflamatória, uma dieta baseada em plantas. E olha que interessante. Uma pessoa que tem uma dieta anti-inflamatória ao longo da vida, chega aos 40 anos com 70% dos telômeros que tinha quando nasceu. Já a pessoa que tinha uma dieta muito inflamatória, consumia alimentos alergênicos, alimentos que a pessoa não se dava bem. Ela chega aos 40 anos com só 40% dos telômeros que ela tinha ao nascimento. Já aos 70 anos, olha o que acontece. Quem tem uma dieta anti-inflamatória, chega a essa idade com 35% dos telômeros que tinha ao nascimento, enquanto quem tem uma dieta inflamatória só chega com 1% desses telômeros. Então, o DNA totalmente desprotegido. Na dieta anti-inflamatória, a gente também coloca muito condimento, muito tempero. E um dos temperos bem interessantes são as pimentas, de vários tipos. Um estudo realizado na China, com mais de 487 mil pessoas, mostrou que as pessoas que consumiam a dieta mais condimentada tinham um risco 14% menor de doenças como câncer, como derrame, como ataque cardíaco. É lógico, o livro traz muito mais dados. Esse foi só um resumo. Para quem se interessou, está aqui de novo a capinha dele. E no próximo resumo, eu vou falar do livro O Paradoxo das Plantas. Não foi o livro que recebeu a maior votação, mas foi o livro que gerou o maior número de comentários. Então, se você tem interesse nesse tema, não deixe de assinar o canal para não perder quando ele for divulgado. O Paradoxo das Plantas